Galera, eu não sei vocês, mas tem uma coisa que eu curto é de comprar acessórios para o meu smartphone. Existem aqueles simples que só vão dar um toque de design e de proteção para o aparelho, como por exemplo as capinhas, e existem aí uma infinidade de capinhas que você pode comprar para o seu smartphone, mas também existem aqueles acessórios que vão mudar um pouco a sua experiência de uso do smartphone no dia a dia, como por exemplo carregadores MagSafe que conectam magneticamente atrás do seu iPhone, ou então um tripézinho como esse que te permite apoiar o iPhone em qualquer lugar e dessa forma você consegue gravar vídeos de forma mais criativa, tirar fotos melhores, ou até mesmo um adaptadorzinho desse, HDMI, que te permite conectar o iPhone em um monitor externo, enfim. Nesse vídeo eu vou te apresentar os meus acessórios favoritos para o iPhone, lembrando que todos eles vão estar linkados aqui na descrição ou pelo menos modelos similares. Ah, e esse vídeo aqui é um oferecimento da Nomad, a parceira do canal e que pode ser a sua melhor amiga na hora de economizar um dinheiro no Amazon Day, que está chegando aí na primeira quinzena de julho. Mais detalhes sobre isso ao longo do vídeo. Vamos lá então galera, direto ao ponto e sem enrolação, a primeira categoria de acessórios que eu quero apresentar para vocês são aqueles relacionados à energia e carregamento. E vocês vão rir da minha cara quando eu mostrar aqui os primeiros itens da minha lista, mas não tem jeito, eu gosto deles e são esses carinhas aqui. Powerbricks, pois é, os carregadores dos smartphones propriamente ditos, eles não vêm mais na caixa dos iPhones, dos Samsung, dos topos de linha, enfim. Mas a gente ainda precisa deles para carregar os smartphones. Inclusive eu quero aproveitar isso para dar um aviso para vocês, cara. Se vocês gostam de comprar smartphones em lojas físicas, preste atenção, dependendo da cidade onde você mora, as lojas são obrigadas a te dar o carregador quando você compra o smartphone. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Fast Shop é obrigada a dar o carregador para quem compra o smartphone com eles. Então quando eu comprei o 13 Pro Max, quando eu comprei o iPhone 12 Mini, eles tiveram que me dar o carregador lacradinho, bonitinho, novinho em folha, beleza? Então se certifica aí na sua cidade se você também pode ter o carregador quando você compra o smartphone, beleza? Mas então vamos lá. O carregador original da Apple é um carregador de 20 watts, então ele carrega rápido o seu smartphone e não carrega o iPhone 13 Pro Max na velocidade máxima que ele pode carregar, porque o 13 Pro Max aceita carregamento de até 27 watts, tá bom? E é aí que entra o carregador da Samsung, que eu já tinha, desde que eu tinha o meu Galaxy Note 10 Plus. E esse carregador Super Fast Charge aqui, ele vai até 25 watts, então ele carrega o meu 13 Pro Max mais rápido do que o carregador original da Apple. Porém, ele não carrega tão mais rápido assim o meu iPhone 12 Mini, porque a Apple limita a velocidade de carregamento dos iPhones menores. Então esses dois carinhas estão sempre comigo, eu gosto muito deles, e é claro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo opções para caso você se interesse em comprar também um Power Brick como esses aqui. O segundo item da minha lista de carregamento e energia é esse cara aqui, o carregador MagSafe dos iPhones. Os iPhones 12 para cima, eles podem utilizar esse recurso para carregamento, é um carregamento magnético, né? Você encosta atrás do iPhone, ele fica grudado carregando, e eu achei interessante porque, bom, é prático, né? Você só encosta, ele está aqui colado carregando. O fio, ele pode rodar e ele vai continuar carregando, então ele pode não atrapalhar a sua mão. Se você estiver mexendo no iPhone ao mesmo tempo que carrega, e a porta do iPhone também fica livre caso você queira conectar, sei lá, um acessório, um adaptador, um fone de ouvido, enfim. Só que tem um porém, quando você está carregando com o MagSafe, cara, o telefone, ele esquenta pra cacete, e não é pouca coisa não, tá? Esquenta muito, o que me deixa com uma certa até preocupação se isso não pode vir no médio e longo prazo a prejudicar a saúde da bateria do iPhone. Porque se tem uma coisa que prejudica a bateria de smartphone, é calor. E o carregador MagSafe, ele está esquentando bastante o iPhone. Então, sei lá, eu fico com essa pulga atrás da orelha. Eu gosto pela praticidade, mas fico meio receoso de usar sempre esse carregador aqui com o iPhone, tá bom? Então, como eu falei, ele funciona do iPhone 12 pra cima. Se você tem um 12 mini, um 12, um 12 Pro, um 12 Pro Max, ou um 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max, e possivelmente a linha dos 14 que está vindo aí, você também pode usar um carinha desses aqui. Lembrando que ele não carrega também na mesma velocidade que um carregador, como eu mostrei, tá? O Power Brickzinho, ele, se eu não me engano, vai só até 15 watts de carregamento. Bom, já até fiz aqui um café pra mim e deixa eu continuar falando aqui dos acessórios de energia e carregamento que eu mais curto para o meu iPhone. Eu falei do MagSafe, mas em contrapartida, o carregador por indução que eu mais uso é esse aqui. É um carregador Duo Charger da Samsung, beleza? Eu ganhei ele quando eu comprei o meu Galaxy Note 10 Plus. A Samsung, ela tem várias promoções muito bacanas de você comprar o smartphone e ganhar vários brindes. Quando eu comprei o meu Galaxy Note 10 Plus, eu ganhei o relógio e ganhei também esse carregador aqui, Duo Charger. Então, aqui de um lado, você pode carregar um acessório e aqui do outro lado, você consegue carregar outro equipamento. Aqui você tem um carregamento mais rápido, um Fast Charge 2.0 sem fio. E aqui é só um Fast Charge normal. Então, bom, eu uso normalmente esse carregador durante a noite e eu boto os meus dois smartphones, ou o smartphone e o fone de ouvido, né? Daqui a pouquinho eu pego e ele mostro para vocês quando eu estiver falando aqui sobre áudio. Então, esse aqui é o carregador que eu mais curto, na verdade, de usar. O meu carregador por indução preferido para o meu smartphone. Eu acho que ele não está mais à venda, pelo menos esse modelo, porque ele já é antigo, é um carregador de 2019, se eu não me engano. Então, dá para você encontrar, hoje em dia, modelos mais novos no mercado e vou me certificar de deixá-los aqui na descrição do vídeo também. E para encerrar essa categoria de acessórios, galera, eu preciso, é claro, trazer para vocês um Power Bank, não é verdade? E esse aqui é o meu Power Bank preferido, na verdade, é o único que eu tenho e eu já tenho ele há bastante tempo e é por isso que eu gosto muito dele. É um Power Bank da Geonave, ele é bem fininho, mas mesmo sendo fininho desse jeito, ele tem 6.000 mAh, então ele consegue dar praticamente 3 cargas no meu iPhone 12 mini. Eu não uso tanto ele com o 13 Pro Max, porque o 13 Pro Max tem uma bateria que dura a vida, então eu não tenho usado mais tanto ele assim. Até por isso eu não tenho comprado novos Power Banks, porque o 13 Pro Max não exige esse tipo de recurso para que eu consiga usá-lo até o final do dia ou coisa do gênero. Mas com o 12 mini era, de certa forma, recorrente eu usar um Power Bank para conseguir chegar até o final do dia. E eu gosto desse Power Bank aqui porque ele tem indicador de LED para que você saiba quantos por cento de bateria você ainda tem nele. O único lado ruim desse Power Bank, até por ele já ser um pouco mais antigo, é que ele só tem uma saída do tipo USB-A, ele não tem saídas USB-C. Mas eu vou me certificar de, aqui na descrição do vídeo, deixar alternativas para vocês que sejam muito boas em termos de capacidade de bateria e que também tenham boas conectividades. Bom, pessoal, a próxima categoria de acessórios que eu tenho para mostrar para vocês é a categoria de armazenamento externo. E para mim, essa categoria é particularmente especial porque ela diz muito a respeito do meu fluxo de trabalho aqui para o YouTube. Aqui no meu canal, eu gosto de mostrar para vocês que dá para produzir conteúdo com o que vocês têm em mãos. Se for só o seu smartphone, dá para gravar só por ele. Dá para editar só por ele. Inclusive, aqui no meu canal, tem vários vídeos que são completamente editados no iPhone. Mesmo que eu tenha um MacBook, mesmo que eu tenha um computador aqui à minha disposição, vários vídeos são completamente editados no iPhone para mostrar para vocês de que é possível produzir conteúdo com o que você tem em mãos. Então, eu preciso de acessórios que me permitam uma rápida comunicação entre a câmera que está me filmando agora e o meu smartphone. E também depois de um local onde eu vou aguardar todos os meus vídeos, todos os meus projetos, que se tornam um grande acervo e muito pesado. Então, são esses acessórios que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Bom, pessoal, o primeiro item da nossa lista é um HD externo de 4TB da Seagate. E esse HDzinho aqui, ele é muito especial porque ele é o meu backup principal. Dentro dele tem todos os vídeos dos meus dois canais. Então, tem mais de 400 vídeos aqui dentro. E eu acho que ainda nem lotei metade desse HD. 4TB é muita coisa, galera. Dá para botar realmente bastante arquivo dentro desse HD. E se você lota um HD de 4TB, é relativamente barato você comprar outro. HDs externos, HD que eu estou falando, é muito mais barato do que um SSD externo, por exemplo. A diferença é que um HD é um armazenamento mais lento. Mas como a gente está falando de um dispositivo onde você vai botar arquivos que você, teoricamente, não vai mexer o tempo todo, não tem tanto problema. ele ser lento. A propósito, eu preciso falar para vocês de que eu não comprei esse HD para conectá-lo diretamente no meu iPhone. Esse HD, eu já tinha ele, e eu trabalho usando ele conectado a um computador, tá? Eu posso editar, posso fazer tudo no meu iPhone, mas para passar todos os arquivos para esse HD, eu preciso de um intermediário. Infelizmente, esse HD da Seagate, ele não se comunica diretamente com o iPhone. Então, esse é um ponto negativo. Mesmo que eu conecte ele em um cabo Lightning para alimentar o iPhone enquanto eu estou fazendo essa tentativa de transferência, infelizmente, o iPhone não consegue ler esse HD. Mesmo que eu formate ele em um formato que o iPhone conseguiria ler, infelizmente. Então, eu preciso sempre de um intermediário, de um computador intermediário. Eu posso fazer tudo aqui no iPhone, posso gravar, posso editar, mas aí eu preciso passar para o computador o arquivo e do computador aqui para o HD. Mas, agora eu vou falar para vocês sobre o item mais interessante da minha lista de armazenamentos externos. Bom, então agora eu quero mostrar para vocês o dispositivo de armazenamento externo que melhor funciona atualmente para o meu fluxo de trabalho, que são esses carinhas aqui, microSDs ou cartões de memória de uma maneira geral. E por que eles são tão importantes para o meu fluxo de trabalho? Basicamente, porque eles são muito compatíveis com o iPhone. Usando um adaptador de cartão e conectando eles aqui no iPhone, automaticamente no aplicativo de galeria já abre um botão ali de importar para eu jogar todas as fotos e vídeos que estão dentro do cartão para a galeria do iPhone. Mas eu posso ir além, é claro, eu posso abrir o aplicativo arquivos aqui do iPhone e aí eu mexo à vontade nas pastas dentro do cartão de memória. Posso colocar coisa, tirar coisa, enfim, é muito prático. E para o meu fluxo de trabalho é bem importante, porque como eu falei para vocês, como eu mostro que dá para fazer toda a parte de edição aqui pelo iPhone, muitas vezes eu tenho que pegar o cartão da câmera que está me filmando agora e passar as coisas aqui para o iPhone. E como eles são bem compatíveis, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Outra coisa também interessante sobre esse tipo de armazenamento é de que ele é relativamente barato. É claro que dependendo do cartão que você vai comprar, você vai pagar mais caro, dependendo da velocidade de leitura e de escrita do cartão, enfim. E também do armazenamento que você tem dentro desses cartões, né? Aqui na minha mão eu tenho um de 32GB, um cartão relativamente simples, mas o cartão principal que eu uso está dentro da câmera agora. Ele é um cartão bem rápido e é um cartão que tem 512GB de armazenamento. Ele não é tão barato quanto um HD externo, dependendo do armazenamento que você for pegar. Se você for pegar um desses de 32GB, ele é bem baratinho. Mas se você for pegar um cartão bem rápido como esse que eu estou usando com bastante armazenamento, ele vai ficando caro, mas ele também não chega a ser tão caro quanto um SSD externo. Mas ele também não é tão rápido quanto um SSD externo, beleza? E é por isso que eles são muito importantes para o meu fluxo de trabalho. Se você vai fazer tudo com o smartphone, se você tem uma câmera, mas vai editar dentro do iPhone ou dentro de um celular Android ou coisas do gênero, ter um carinha desses aqui pode facilitar muito a sua vida. Bom, pessoal, chegou a hora de partir para a próxima categoria de acessórios e talvez essa seja a mais subjetiva de todas. É claro que eu estou falando sobre capinhas. E capinhas tem para todos os gostos. Você usa ou você pode até não usar capinhas se você não curtir. Eu, particularmente, uso capinhas normalmente quando estou dentro de casa. Pois é, quando estou trabalhando, quando estou na rua, enfim, normalmente eu não uso capinha porque o telefone ou está no meu bolso ou está bem seguro na minha mão. A não ser, é claro, quando estou gravando vídeos na rua, porque aí eu deixo o telefone apoiado em algum lugar ou estou andando de skate e aí o telefone pode sim cair no chão e aí eu uso capinha nesses momentos. Mas, normalmente, eu uso capinha mais dentro de casa porque é o momento no qual eu estou mais relaxado e eu posso largar o telefone em qualquer lugar, ele cair e quebrar. Mas eu tenho poucas capinhas aqui para o 13 Pro Max. Eu tenho quatro capinhas ao todo. Eu vou mostrar elas e depois eu faço algumas considerações e dou algumas dicas, tá bom? Então, eu tenho essa capinha aqui, que é a de couro verde. Eu tenho a capinha de silicone vermelha. Essa é a mais recente. Eu tenho uma de silicone transparente, mas que está até amarelada. Já eu nem uso mais ela. E tenho essa preta aqui, que tem um porta-cartão atrás. Dá para botar um cartão de crédito. É até difícil de abrir isso aqui, Jesus. Pronto, consegui. Mas eu não uso porque o telefone fica gigantesco e eu não uso cartão de crédito, assim, físico. Normalmente, eu tenho os meus cartões cadastrados no Apple Pay. Mas uma dica que eu tenho para dar para vocês é de que, galera, é claro que cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas uma capinha dessas de couro vendida pela Apple ou uma capinha dessas de silicone vendida pela Apple passam facilmente dos 500 reais. Então, se grana não for, assim, algo que te incomode zero, sabe? Se você não está totalmente despreupado com dinheiro, por favor, pensem se vale a pena ou não vocês comprarem diretamente da própria Apple. Existem aí diversas fabricantes de capinhas hoje em dia ao redor do mundo inteiro que podem fabricar capinhas que têm uma qualidade muito, muito boa e vocês vão pagar muito mais barato, tá bom? Vocês encontram essas capinhas em vários locais, em várias lojas, lojas que são credenciadas, licenciadas pela Apple, enfim. Então, façam a pesquisa de vocês, mas também cuidado para não gastar muito dinheiro com capinha porque capinha é um negócio que vai desgastar. Por mais que a da própria Apple seja muito boa e dure pra caramba, aos pouquinhos elas vão se desgastando, às vezes você quer trocar e aí, pô, vai que você gastou 600 reais numa capinha, vai dar um dó no coração de você trocar uma capinha por outra que você está gostando mais naquele momento. Então, pega leve com capinha, não gasta tanto dinheiro com isso e bora para a próxima categoria. E aí, galera, vocês estão curtindo essas dicas? Essa lista de equipamentos? Muito bacana, né? A gente já vai continuar, eu só preciso pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal e preste atenção nessa dica rápida da parceira aqui do canal, a Nômade. Nos dias 12 e 13 de julho vai acontecer a Amazon Day, que é uma oportunidade incrível para assinantes da Amazon Prime fazerem compras dentro do Marketplace da Amazon, pagando muito menos em diversos tipos de produto. E esse dia, ele é internacional, galera, vai acontecer em vários países, incluindo aqui no Brasil. Só que a parceira aqui do canal, a Nômade, quer que você aproveite esse dia de uma maneira ainda mais inteligente. Se você nunca ouviu falar da Nômade, ela é a sua conta americana, em dólar e 100% gratuita. E abrindo a sua conta na Nômade, você consegue comprar dólar nos valores mais baixos e com o cartão de débito da Nômade, você consegue fazer compras em sites estrangeiros, pagando muito menos taxas. Então, você já está entendendo onde eu quero chegar, né? Com a conta da Nômade, o cartão da Nômade, você consegue fazer compras na Amazon Day, na Amazon lá de fora, e pagar muito menos taxas em produtos que lá fora já naturalmente são muito mais baratos do que aqui no Brasil. Então não perde essa oportunidade, abra sua conta na Nômade, o link está aqui na descrição para você baixar o aplicativo e use o código de convidado Gabriel10 para ganhar 10 dólares de cashback na sua primeira remessa. Não perde essa oportunidade, galera. O Amazon Day está chegando. E se você não é assinante Prime, também você pode se inscrever no Amazon Prime com o link que está aqui na descrição. Se você não quiser ser Prime depois disso, não tem problema. Basta você cancelar o seu período de teste de 30 dias e está tudo certo. Bom, pessoal, hora de passar para a próxima categoria, que é a de adaptadores. Eu tenho três adaptadores, sendo que um deles eu comprei só para produzir conteúdo aqui para o canal para vocês e acabou que eu nunca mais usei, que é esse adaptador aqui que vai de Lightning para HDMI. E basicamente esse adaptador serve para você espelhar a tela do iPhone em um monitor externo, um monitor ou numa televisão, só que ele tem uma série de limitações. Por exemplo, aplicativos de streaming como Netflix, enfim, não podem ser espelhados. E quando você está espelhando, por exemplo, um vídeo do YouTube, você tem que colocar ele numa resolução bem baixinha para que ele possa ser reproduzido de maneira fluida. Em contrapartida, ele fica travando tudo quando ele está sendo espelhado para o monitor externo. Então, existem uma série de limitações, inclusive o vídeo que eu gravei utilizando esse adaptador foi utilizando o meu iPhone como meu único computador de edição de vídeos. Vou deixar o card passando em algum lugar aqui da tela para vocês. E, cara, sinceramente, naquele vídeo mesmo eu falei assim, Ah, eu prefiro não usar esse adaptador porque minha edição é mais fluida direto pelo telefone sem estar espelhando, opa, sem estar espelhando a tela do smartphone em um monitor. Então é isso, esse adaptador aqui eu praticamente não uso, vou até pensar em passar ele adiante, não sei se eu vendo, se eu dou, enfim, se eu sorteio, quem sabe. Mas os dois próximos adaptadores, eles por sua vez são muito mais importantes. Começando por esse carinha aqui pequenininho que costumava vir na caixa dos iPhones e agora não vem mais, que é o adaptador Lightning para P2. Então, aqui você pode conectar fones de ouvido e microfones. Então, quando eu quero conectar o microfone externo no meu smartphone, eu vou mostrar alguns exemplos disso para vocês daqui a pouquinho, eu tenho que usar esse conector aqui, afinal de contas, o iPhone só tem uma porta Lightning, né? Não tem mais entrada para fone de ouvido. Então, ele é muito útil, principalmente nessas ocasiões. Eu não costumo conectar fones de ouvido porque eu uso fones Bluetooth hoje em dia. O meu próximo adaptador que eu uso pra caramba, como eu já mostrei para vocês, é esse cara aqui que é o adaptador de Lightning para cartão microSD e cartão SD. Vai estar passando no B-Roll aí para vocês verem de pertinho. E você também consegue conectar através de cabo USB do tipo A a sua câmera aqui. Eu já fiz alguns testes e funcionou conectar um microfone USB aqui nessa entrada. Mas eu não vou garantir isso para vocês. Esse adaptador aqui, ele é realmente voltado para cartão de memória, tá bom? E para câmera. Então, esse daqui eu uso o tempo todo para passar os dados na minha câmera para o meu smartphone. Me deixa saber aqui nos comentários se tem algum outro adaptador que você também precisaria usar com o seu iPhone. Bom, pessoal, só faltam agora duas categorias para a gente encerrar o vídeo. A primeira delas é áudio. E dentro da categoria áudio, eu quero falar sobre o fone de ouvido Bluetooth que eu uso para escutar minhas músicas e também sobre os microfones que eu uso para gravar os meus vídeos, tá bom? Então, o microfone, na verdade, o fone de ouvido que eu uso é o Galaxy Buds. É esse fone de ouvido Bluetooth aqui da Samsung, tá bom? Que eu já tenho ele há um certo tempo, desde que eu tinha o meu Galaxy Note 10 Plus. E, cara, ele é muito bom, tanto que eu não vi necessidade até agora de trocar ele, por exemplo, por um Airpods. É claro que se você não tem nenhum fone de ouvido Bluetooth e tem um iPhone, cara, se você for comprar algum, eu recomendo que você avalie a possibilidade de comprar um Airpods, principalmente se você tiver outros dispositivos Apple, como um Mac, um Apple Watch ou um iPad. porque ele vai estar conectado automaticamente em todos os seus dispositivos e ele vai trocar de forma inteligente para o dispositivo que vai estar emitindo o som ali para você. Então, se você estiver vendo um vídeo no telefone, ele vai estar tocando ali o áudio do telefone. Você passou para o computador, ele vai automaticamente passar o áudio do Mac para o seu fone de ouvido. Então, para quem está no ecossistema da Apple, é muito bacana. Eu não me incomodo tanto com isso porque eu uso majoritariamente o iPhone. Eu não costumo utilizar o meu fone pareado com o meu Mac. Então, é isso, tá? Eu ainda uso o meu Galaxy Buds e estou muito feliz com eles até agora. Vou deixar uma listinha de sugestões de fones de ouvido Bluetooth aqui na descrição. Em relação aos microfones que eu uso para gravar os vídeos, bom, eu tenho o meu Saramonic Blink 500, que é o que está em cima da minha câmera agora, que está gravando o áudio desse vídeo, tá bom? Ele é composto por um receptor que está lá em cima da câmera e um transmissor que está aqui embaixo plugado em mim e está também com um microfone de lapela da própria Saramonic também, que acompanha esse kit e a minha voz está sendo captada por esse microfone aqui agora. Eu vou deixar o B-rollzinho passando aí e com certeza ele pode ser utilizado com o iPhone, beleza? Já fiz isso várias e várias vezes. Basta utilizar o adaptadorzinho de Lightning para P2 que ele vai funcionar, que é uma beleza. Outro microfone que eu também uso para gravar os meus vídeos, hoje em dia com um pouco menos de frequência, é o famoso Hold Video Micro, que é esse aqui que tem essa pelúciazinha em cima dele. Ele, na verdade, é esse shotgunzinho e esse gato morto, é o nome disso aqui, né? É um nome horrível, mas é um nome que se dá para isso aqui, esse dead cat aqui. Ele é para aparar o barulho de vento, se você estiver em um ambiente externo, um ambiente aberto e estiver ventando, ele para o barulho do vento, beleza? É um microfone muito bom, eu não tenho utilizado tanto em cima da minha câmera porque eu tenho gostado de ficar um pouco mais livre para me movimentar e não ficar muito perto da câmera, então eu tenho utilizado mais o Saramonic, que é sem fio. Galera, e a última categoria de acessórios que eu quero falar para vocês a respeito no vídeo de hoje são tripés e suportes para o seu smartphone. Caso você queira deixar ele apoiado em algum lugar, caso você queira fazer uma gravação ao ar livre, você precisa deixar o iPhone apoiado em alguma coisa. Então eu quero mostrar para vocês alguns dos acessórios que eu tenho aqui que eu uso para deixar o meu iPhone apoiado ou para prender ele em algum lugar, enfim. Dá só uma olhada. O primeiro desses acessórios que eu quero mostrar para vocês é o mais baratinho deles e, cara, sinceramente mudou a forma como eu uso o meu iPhone dentro de casa no dia a dia. Ele é um suportezinho dobrável que você consegue mudar aqui a angulação na qual ele fica apoiado e você basicamente deixa o seu telefone aqui, deitadinho. Então, por exemplo, você bota ele aqui e pronto, entendeu? E você consegue ajustar a inclinação desse suporte. É muito prático e, por ele ser dobrável, ele cabe dentro do seu bolso, cara. É muito fininho, dá para você levar para qualquer lugar. Você pode deixar o seu telefone deitado, você pode deixar também ele em pézinho. Então, caso você queira, sabe, fazer uma videochamada, você pode deixar ele apoiadinho assim, fazer uma live no Instagram. Muito bacana. Gostei bastante. Esse suportezinho foi menos de R$40, se eu não me engano. Então, cara, acho que foi R$20. Então, vou deixar o link dele aqui na descrição, como todos os outros itens aqui do vídeo, beleza? Então, esse aqui é o primeiro suportezinho. Vale muito a pena. Eu compraria hoje uns dois ou três desses para deixar em diferentes ambientes. Um em casa, um no trabalho e deixar um na mochila. Enfim, vale muito a pena. Link na descrição. Outros tipos aqui de suportes que você pode ter, por exemplo, são esses suportes que você, obviamente, vai encaixar o adaptador aqui para o seu telefone. E aí você pode deixar esse tripézinho aqui de mesa. Enfim, esse tripé, ele não tem uma regulagem aqui em cima, diferente desse aqui, que tem um ball head. Ball head é essa cabecinha aqui em cima que mexe. Então, você consegue inclinar essa cabeça aqui do tripézinho para você botar o telefone virado para onde você quiser, entendeu? Então, são diferentes tipos aqui de tripézinho de mesa para vocês darem uma olhadinha. e tem também pau de selfie aqui, por exemplo, caso você queira, sabe, esticar ele e gravar com o seu smartphone, se filmar. Enfim, fica mais fácil de você carregá-lo, tá bom? E se você estiver precisando, por exemplo, de um tripé um pouco maior para gravar seus vídeos com o tripé no chão, só que com você sentado, eu recomendo que vocês tenham já um tripé um pouquinho maior, como esse aqui, tá bom? Conforme você vai ficando um pouco mais exigente, você vai querendo também um tripé que supra necessidades maiores na usabilidade do dia a dia. E por fim, caso você queira gravar vídeos em pé, eu recomendo um tripé como esse que está preso na minha câmera agora. Eu vou deixar uma imagem dele passando aqui para vocês, que é um tripé um pouco mais profissional. Não tem nada demais, não é daqueles de fibra de carbono, nem nada do gênero, mas é um tripé que chega a quase 2 metros de altura. Então, para você que quer gravar vídeos em pé, com certeza, esse vai ser muito mais versátil. Bom, galera, então é isso aí. Essa aqui foi uma rápida análise, nem tão rápida assim, dos meus equipamentos favoritos, dos meus acessórios favoritos para o meu iPhone. Se você curtiu, deixa um like, se inscreva aqui no canal e, é claro, me acompanha lá no Instagram também, eu sou o Miranda Gabriel. Fico feliz de vocês terem me acompanhado até aqui. E lembrem-se, links na descrição para tudo que a gente conversou a respeito no vídeo de hoje. Beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda, um forte abraço para vocês e tchau!